Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo der seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier É... Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo der seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eita, musica Alô, sei, Dami Tamo junto e misturado Gerão de Max K De Garrafão do Norte Essa é pra você se apaixonar, bebê E vem com a R.S. Mene Uh 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 A forma feia que você me respondia Parecia um sinal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal É que ela tem aquela sentadinha gostosinha de fé Você é diferente Até das diferentes De todas as bocas A sua é outro nível Deitei em outras camas Experiência horrível Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Caí Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Caí E se você quiser Vem com a R.S. A forma feia que você me respondia Parecia um sinal Eu vou ficar mal Eu vou ficar mal Eu vou ficar mal Eu vou ficar mal É que ela tem aquela sentadinha gostosinha de fé Você é diferente Você é diferente Você é diferente Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Caí E se você quiser Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Caí Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Caí E se você quiser O R.S. vai de novo Serra e Sonsinho É o topo Ronceiro, bebê R.Santos Telecom Nossa Senhora Renata Tamo juntos, meu rei Renata, pressão Viu O Brasil, parceiro Jãozima Ciclopeças Aguiar Era diferente Tamo juntos, bebê R.Santos R.Santos Olha o sul Vigar o piseiro E hoje a noite é nossa E hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro Som de paredão E as bebês sentar pro chefe E vem cair o de manteiro Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro Som de paredão E as bebês sentar pro chefe E vem cair no de manteiro A mente só que hoje A farra é sem limite Tem virote de uís Lampo até pra gerar O paredão do talo Morenação e cavalo Não quero nem saber Hoje eu tô de manteiro Vigar o piseiro Vigar o piseiro Vigar o piseiro Meu parceiro Cléon J.J.K. Pesas e acessórios Capitão Força do Pará Olha o piseiro De férias Vai Vigar o piseiro Vigar o piseiro Vigar o piseiro E vem cair no de manteiro Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro Som de paredão E as bebês sentar pro chefe E vem cair no de manteiro Aumenta o som que hoje A farra é sem limite Tem virote de uís Lampo até pra gerar O paredão do talo Morenação e cavalo Não quero nem saber Hoje eu tô de manteiro Eu é esse bebe É na pressão Vigar o piseiro Olha o piseiro Olha o suí Vigar o piseiro Ai bebe Hoje tem porra, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar, dançar, dançar Hoje tem porra, tem piseiro Caixa-se a menina até o dia E chama, chama elas que elas veem Toca, morre, bota a gata pra dançar Eu disse chama, chama elas que elas veem E toca, morre, bota a gata pra dançar Amor, amorenia, ruiva 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 Hoje tem porro, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar, dançar, dançar Hoje tem porro, tem piseiro Que a chacinha é menina até o dia E chama, chama elas que elas vêm Toca porró e bota a gata pra dançar Ou chama, chama elas que elas vêm E toca porró e bota as gatas pra dançar A loira, a morena e a ruiva 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 MS Divulgações, Marcelo Marcos Cezane Barra Bearinga Lunato, Pira Marapenima Ricardo Barbearinga, Rafa do Norte Aí é moral, tamo junto Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Do que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaria Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu mudaria e apagaria tudo Que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não for saudade Não for saudade Eu tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não for saudade Não for saudade Isso é o top, morrozeiro, menino É na pressão, viu Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não for saudade Não for saudade Eu tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não for saudade Não for saudade Fala, meu amigo genário Três aves Tamo junto É pra tocar nos paredos, TV Moda Music, Garrafão do Norte Meu parceiro que é Vila Lúcia Simbora Eita, musicã Grupo Aguiar de Marituba Para meu parceiro Macilei Pega o Guarabalha e vem, vem, vem Encerra a missão, se volta ao porro E tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Alma que me ama Arruma a mala e vem-se embora Pega o Guarabalha e vem Olha aqui, pega o Guarabalha e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guarabalha e vem Eu disse, pega o Guarabalha e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Guarabalha e vem Olha aqui, pega o Guarabalha e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guarabalha e vem Eu disse, pega o Guarabalha e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Guarabalha e vem E tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Namora a distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Alma que me ama Arruma a mala e vem-se embora Pega o Guarabalha e vem Pega o Guarabalha e vem Vem se juntar com o seu neném Eu disse, pega o Guarabalha e vem Pega o Guarabalha e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Guarabalha e vem Olha aqui, pega o Guarabalha e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guarabalha e vem Eu disse, pega, pega, pega o Guarabalha e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Guarabalha e vem Eita, porra, assim ficou demais Eita, menino, vai Seu RSBB Grupo ideal Pave ideal Comercial ideal Passeiro Lé Alô, 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 Raquel Puxa Puxa É, você trabalhou raquês diferente, viu? Alô, tem filhos, já que produções Isso é o topo, você é menino Uh! Se tem vida melhor desconheço Respeito o meu lugar, seu doutor Sua casa na praia tem preço Não compra mais o meu interior O povo aqui é doido, popó e boi no chão A mulherada gosta de vaqueiro campeão Se tem dinheiro pega, se não tem pega também Respeita minha cultura, pois meu povo Não deve nada, ninguém pensa no interior É bom dia, mas a noite acaba o sol batendo E o povo querendo mais É de pele, põe a lupa que o piseiro é no meu salqueiro É de pele, é bom dia, mas a noite acaba o sol batendo E o povo querendo mais É de pele, põe a lupa que o piseiro é no meu salqueiro Barbeari do Leonardo, filha maravilhinha Tem cara barbeari, garrafa do norte Era a pressão, viu bebê? Se tem vida melhor desconheço Respeito o meu lugar, seu doutor Sua casa na praia tem preço Não compra mais o meu interior O povo aqui é doido, popó e boi no chão A mulherada gosta de vaqueiro campeão Se tem dinheiro pega, se não tem pega também Respeito a minha cultura, pois meu povo Não deve nada, ninguém pensa no interior É bom dia, mas a noite acaba o sol batendo E o povo querendo mais Está no interior É de pele, põe a lupa que o piseiro é no meu salqueiro É de pele, põe a lupa que o piseiro é no meu salqueiro É fósito diferente Restaurante São Joaquim, garrafa do norte É na pressão Vai! Motopeças é o meu preço Supermercado é o meu preço Posto é o meu preço, é diferente Horatão e meu raqueiro vem É pra tocar no paredão, bebê Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso fica a estrela E quando o sol raiar, vou venha me encontrar A barra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou, pode vir pra cá Bota a lenha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão e desce o rabetão Quando tocar o piseiro, ela desce até o chão Novinha, safadinha, vou tá perdendo a linha E vem com o RS que é barra todo dia E quando o sol raiar, vou venha me encontrar A barra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou, pode vir pra cá Bota a lenha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão e desce o rabetão Quando tocar o piseiro, ela desce até o chão Novinha, safadinha e tá perdendo a linha Ouvir com o RS que é barra todo dia É no solinho, é diferente Alô parceiro alemão do Abrizonte Pará, Sportnet Restaurante São Joaquim, Garrafão do Norte É pra se apaixonar, bebê Serra insensível, topo roceiro menino Bracinho, é na pressão, bebê A paixão não me segura Não tem freio, não tem cura Tô sentindo, tá na hora de assumir Cada dia sem você É um dia pra esquecer Te quero tanto E quanto mais eu te vejo Aumenta mais o desejo Vou te levar as estrelas Vou fazer parar o mundo É desse jeito que eu quero E quanto mais eu te espero O corpo fica tremendo Com vontade de você Hoje eu vou me declarar Vou pedir a sua mão Sentir o gosto do seu beijo Sem vergonha, sem juiz Hoje eu vou me declarar Dizer adeus à solidão Pegar você de jeito Pra ganhar seu coração A paixão não me segura Não tem freio, não tem cura Tô sentindo, tá na hora de assumir Cada dia sem você É um dia pra esquecer Te quero tanto E quanto mais eu te vejo Aumenta mais o meu desejo Vou te levar as estrelas Vou fazer parar o mundo É desse jeito que eu quero É desse jeito que eu quero E quanto mais eu espero O corpo fica tremendo Com vontade de você Hoje eu vou me declarar Vou pedir a sua mão Sentir o gosto do seu beijo Sem vergonha, sem juiz Hoje eu vou me declarar Hoje eu vou me declarar Dizer adeus à solidão Pegar você de jeito Pra ganhar seu coração Só você Só você Revelou meu sentimento Só você Só você Tô pensando em casamento Hoje eu vou me declarar Vou pedir a sua mão Sentir o gosto do seu beijo Sem vergonha, sem juízo Hoje eu vou me declarar Dizer adeus à solidão Pegar você de jeito Pra ganhar seu coração Enquanto eu mix Esteja assim Ei, depressão, papá Penso numa canção, viu Meu patrão, Max Card Que são RS, bebê Pra falar de amor Pior que cair do cavalo É não te ver Vou morena, saudade Você respeita a cachaça Que hoje eu vou beber No pó, lembrando de você Saudade da porra Ai, meu coração Sem tu não tem vaqueiro Não, como é que chama na porta Cê tô minha vida Ou saudade da mexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego E volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego É na pressão, bebê Eu passo o leiteiro Eu passo o leiteiro da arteira Nosso preço milhar Até o arteiro tão junto E ao que cair do cavalo É não te ver Vou morena, saudade Você respeita a cachaça Que hoje eu vou beber No pó, lembrando de você Saudade da porra Ai, meu coração Sem tu não tem vaqueiro Não, como é que chama na porta Cê tô minha vida Com saudade da mexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego E volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego E volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Olha meu parceiro Antônio Filho, choque Produções Aí amora WD Produções Era pra essa menina eu diga assim Oh, subigue Olha o piseiro no subigue Eu chamei a novinha pra dançar piseira Bento o paredão que eu vou botar querendo Chama na cataca, chama no talento Essa novinha é malvado e vem fazendo mal Eu chamei a novinha pra dançar piseira Bento o paredão que eu vou botar querendo Chama na cataca, chama no talento Essa novinha é sabado e vem fazendo movimento Pra 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 Eu chamei a novinha pra dançar piseira Aumenta o paredo que eu vou botar querendo Chama na cataca, chama no talento Essa novinha, essa pade vem fazendo Eu chamei a novinha pra dançar piseira Aumenta o paredo que o povo tá querendo Chama na cataca, chama no talento Essa novinha, essa pade vem fazendo o movimento Pra pra pra, pra 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 Eu disse bunda pra lá, bunda pra cá Pra pra pra, pra pra Eu tô ficando pirado, rendo era rebolar Eu disse pra pra pra, pra 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 E bunda pra lá, eu disse bunda pra cá Pra pra pra, pra 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 Tô ficando pirado, rendo era rebolar É na pressão Acenderia e a sangue era hoje Juntos, bebê É na pressão J.P. Fava, garrafa do norte Parceiro Teori Tamo junto Olha a pressão, olha o piseiro diferente